MÚSICA 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 Beleza galerinha? Uma build de fusiocos pesado Onde nós iremos utilizar a munição pegajosa Então Vamos lá, vou tá falando da build Tá mostrando a vocês Logo em seguida tá encanando o Cuxala Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha Né? Pra fortalecer aí o canal Isso ajuda bastante Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos pra verem conhecer, né? Se inscreverem no canal também Agradeço de coração Beleza galerinha, dito isso, bora lá conhecer a build Bom, no fuzil arco eu estou utilizando esse belo fuzil arco aqui Que eu acho que é um dos melhores que tem aqui no jogo Que é o quebra-luz, que é o fuzil arco do braquídeo escolérico galera É, braquídeo escolérico é um fuzil arco que eu gosto demais de utilizar É um completo, praticamente ele é completo, ele usa munição pegajosa 1, 2, 3 É, fragmentada 1, 2, 3, munição venenosa, munição sonífera, exaustiva 1, 2 Então é um fuzil arco aí, muito top galera É, bom, vamos lá, ali são os meus status, né, ele está com 4, 8, 9 de ataque Eu fiz algumas melhorias nele nas terras guias, né, eu meti o ataque dele Ele não está no máximo, mas eu consegui deixar até onde eu pude, né Que está faltando coisinhas Então, ataque 4, 8, 9, afinidade 5%, desvider é alto, que é bem bacana, não é muito alto, é alto Modo personalizado, eu deixei aqueles dois ali, aqueles modos ali, ó Supressão de recuo, 2, assistente de recarga, 2, né, assistente aí de recarga que é bem bacana, deixar em 2 E um escudo O status de defesa, que eu, que eu, com essa build é aquela ali 8, 9, 1, 4, uso de fogo, menos 8 de água, 7 raio, menos 17 de gelo e 6 de dragão, galerinha O amuleto, eu estou utilizando o amuleto, galera, tampões, né Eu acho bacana utilizar o tampão aqui, eu estou utilizando o tampão nível 4, né Pois o Cuxala, ele sempre está se bufando, né O Cuxala da hora, ele sempre bufa, ele sempre berra E isso impede, né, às vezes, ele paralisa a gente Então é bem chatinho Eu gosto muito de utilizar tampões contra o Cuxala Manto, impacto e temporal Mas eu não vou utilizar manto contra o Cuxala E aqui está o 7, galerinha Estou utilizando aqui 4 partes do Braquídeos E uma parte do Rajang Furioso Beleza, galera? Então, 4, vamos lá 2 partes do Braquídeos já dá nível máximo da habilidade de agitador 4 partes aumentam o nível máximo da habilidade de artilharia Que é o nosso interesse, galera É essencial deixar a habilidade de artilharia No máximo, com esse tipo de fuzil arco Pode ser leve ou pode ser pesado Com munição pegajosa Então, temos aí 4 partes Bom, vamos lá Vamos estar falando de cada uma Primeira parte, que é o Elmo Tem exploração de fraqueza ali De fraqueza nível 1 Dois engachos níveis 4 e nível 1 No peitoral Agitador nível 2 Um engachos nível 4 Um engachos nível 2 e um engachos nível 1 Avambraços Agitador nível 2 Artilharia nível 3 Dois engachos nível 2 É... Frauzão É... O Avambraços e o Fraudão Eu estou utilizando o Alpha, galera Então, os únicos beta ali É o Elmo e a Armadura O Fraudão Temos ali agitador nível 3 E artilharia nível 2 E o engachos nível 3 E nas perneiras Temos aqui reforço de vida nível 3 Que é bem bacana, galera É bem bacana E dois engachos ali Níveis 4 Então, fechando aí Essa bela build aí Com esse 7, galera Belezinha Vamos agora partir para os adornos O que eu uso aqui nos adornos? Vamos embora Bem, nos adornos aqui No canhão quebra-luz Ele já vem com dois engachos Isso é bem da hora É um fuzil arco aí muito bom Já vem com dois engachos Nível 4, nível 2 Então, eu botei aqui no canhão Geodescarregamento Muro de Ferro Outra habilidade Muro de Ferro, galera O bloqueio É bem interessante É bem interessante vocês deixarem No nível 4 Nível 3 É nível 4 E em diante É bem da hora Nível 3 Já diminui bastante O impacto dos ataques Reduz o consumo de vigor em 15% Nível 4 Diminui Bastante O impacto dos ataques Reduz em 30% Consumo de vigor E nível máximo Que é o 5 Já reduz em 50% Isso é bem da hora Então, nível 3 A nível 5 Já tá bom É... Opa Jóia de escudo É essencial, galera Outra joia essencial Pra pôr aqui No fuzil arco Pesado Não só fuzil arco Com munição pegajosa Como outros tipos De fuzis arco pesado Jóia de escudo aí É essencial pôr Bem bacana Pois vai Possibilitar aí O nosso bloqueio aí Né Normalmente Sem possibilidade de bloqueio Nos ataques de alguns monstros Beleza Aí no elmo Temos Jóia de ataque mais 4 Mais um ataque muro de ferro Mais um ataque nível 1 No peitoral Ataque mais 4 Knockout E mais um ataque nível 1 No avan braço 2 knockout No fraldão Descarregamento 3 Nos pés grandiosos Muro de ferro 4 E Jóia de descarregamento E muro de ferro Pra fechar E aqui tá aqui No manto Botei destruidora E manutenção Galera E as habilidades Ficaram daquele jeito Reforço de ataque No máximo Agitador também Artilharia ficou no máximo O bloqueio Tá nível 5 Tampões nível 4 Reforço de vida 3 Mais munição Elemento 3 Atordoante 3 Bloqueio Tá vindo ali Do Da Jóia de escudo Né Quebra parte Perícia em ferramentas Tá vindo aqui Dessas Jóias aqui Show galerinha É isso aí Tá aqui a build Em questão Vamos agora Tá encarando Cochala Da horinha Pra vocês verem aí A build em ação Então Bora lá Vem comigo galera Chegamos nele Cochala da hora Localizado exatamente Aqui ó Ele vai ficar aqui É deitadinho né Tá aqui deitadinho Partir então Pra cima do bicho galera Vambora Começar aqui com munição Pegajosa 2 Né Deixa eu só Deixar aqui no Transportador Partir pra munição Pegajosa 2 Bora lá Já deu aquela Quedinha aqui A gente aproveita aí Munição fragmentada Galera Danozinho bom hein galera É um dano bom Munição pegajosa 3 Agora Errei Carregamentozinho Não é demorado É um carregamentozinho Bacana 2 Infelizmente Furacão Me pegou Mas tudo bem Caiu de novo Temos aqui também Munição fragmentada 3 É um bom ataque Galera É um bom ataque Não tenho que reclamar Desse fuzil arco É um ataque aí Bem bacana Felizmente Felizmente Ele tá muito perto de mim Peraí Puxela Sai Pronto Deixa eu sair daqui Pronto Encareli na floresta É um pior lugar que tem Ele fica muito em cima Então é complicado Mas a nossa defesa Tá beleza Caiu de novo Eu vou deixar aqui Pra tomar aqui Uma mega poção Pronto Munição 2 Então a gente tem capacidade De 4 tiros de munição 2 Mais 4 tiros de munição 3 Isso é muita coisa Galera É bom demais Bom demais Como vocês podem ver Ele errou Mas como eu tô utilizando aqui Tampões de nível 4 Não fiquei tanto tempo Paralisado Então isso ajuda demais Super vento Nossa defesa tá boa demais Ele ficou babando ali Felizmente ele deixou um vento aqui Eu vou pra cá Pegar mais munição É carregar Vai meu filho Tome Obrigado Tentar puxar ele pra cá Porque o Cuxala da hora É chato encarar aqui Muito enjoado mesmo Eu queria que ele fosse Pra outro lugar Mas ele ainda não vai Então a gente continua Dando tiro nele aqui É uma área bem chata De encarar ele Munição 2 Não tem recuo Galera Vocês podem Andar e atirar Ao mesmo tempo Então é muito bom Não tem recuo Caiu de novo A gente pega aqui Arma e munição Ele também pode Ter utilizado Munição de Serp Dá um dano Muito bom Só munição 3 Que tem recuo Munição PHJ3 Tem um recuo Também não é tão grande É um recuo Considerável O ataque Tá muito bom Galera 120 de ataque 120 aí Com munição PHJ3 Munição PHJ2 Tá dando 85 Isso sem utilizar Nenhum tipo de Pó demoníaco Nada Finalmente Ele saiu dessa parte Eu detesto Essa parte aqui Bom Já que ele saiu da parte Eu vou pegar Um negocinho aqui Desse lugar Vou voltar Opa Mais um negócio aqui Vou voltar Para a base E me reabastecer Né Já estou próximo Mesmo aqui da base Vamos na base Mas Mas está aí Galera Um fuzil arco Que eu gosto Demais De estar utilizando Pois ele possibilita Aí A gente Dá aí Bastante Tiro 4 tiros 4 tiros De munição Pegajosa 2 E munição Pegajosa 3 Né Então Isso é muito bom É bem bacana É munição Pegajosa Para dedão Na cara Do monstro Galera É coisa boa É coisa boa Vamos lá Vamos lá Temos o rastro dele aqui Eu tenho que começar A pegar rastro Eu acho que eu estou Sem um cuchala De investigação Lá Mas depois eu vejo isso Vamos embora Continuar Pegar isso aqui Vou ficar nesse lugar aqui Que é muito melhor Pronto Cargo de novo Munição de Serp Munição de Serp Demora um pouco mais Para pôr Deu aquela Berradinha Vamos lá Boa defesa Felizmente Esse vento Que ele deixa É um problema sério Eu vou tentar Sair daqui Vim para cá Pronto Esse ventinho dele É um saco Pronto Caiu aqui de novo A gente aproveita Munição 3 Cai de novo Será que vai dar Para dar a munição De Serp Vai Deixa eu sair Desse lugar Eu sei que ele vai Me derrubar Pronto Cai de novo Meu querido Munição fragmentada Cada um Caiu logo lá Olha Olha onde que ele cai Munição fragmentada Tome E tome Tome Cuxalinha Deixa eu sair Desse lugar Ele me imprensou Aqui no canto Sai daqui Cuxala Ah O vento aqui É ele Peraí Cuxala Sai 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 Deixa eu vir Para cá Um belo Um belo ataque Galera Não tenho o que reclamar Do ataque O ataque é muito bom Caiu aqui Vou deixar aqui Vou deixar aqui Para armar Minhas munições Eu só tomei Eu tomei Só perdido Nas munições Tem muita munição Aqui Eu esqueci De pôr em ordem As munições Então está misturado Munição Eu gosto de deixar Munição pegajosa 2 Junto com munição Pegajosa 3 Agora está meio misturado Está com munição Aqui Deixa eu sair daqui Sai Cuxala Pegar um rastrozinho dele aqui Pronto Bora Bora lá Bora lá Campamento 1 Só o problema É as munições Aqui Que estão um pouco Desorganizadas Né Eu gosto de botar aqui Munição pegajosa 3 Com munição pegajosa Junto ali Mas Não está indo Deixa eu tentar mudar Será que se mudar A ordem melhora Vamos ver Vou tirar isso aqui Vou mudar aqui Não sei Se vai dar certo Mas deixa eu ver Aqui Ah Vou fazer o seguinte Vou tirar isso aqui Vamos ver se dá certo Eu vou botar aqui A munição Vou botar em sequência 1 Munição 1 Pegajosa Vamos ver se vai dar certo Cadê a munição 2 Munição 3 Temos aqui Fragmentada 1 2 Não sei se vai dar certo Não sei se vai dar certo Mas a gente vê E a última munição de SERP Pronto Vou salvar Daquela salvada aqui Não sei se vai dar certo Mas vamos ver Vamos lá Eu prefiro deixar tudo junto Ah Agora sim Galera Munição pegajosa 3 Munição pegajosa 2 Perfeito Agora Ficou bom Ficou bom Gostei Gostei Agora melhorou Porque logo em seguida Eu já posso usar 2 Eu tiro a 3 primeiro E em seguida Eu tiro a 2 Ora lá então Galerinha Cuxaleta Cuxalinha tá aqui Tome Cuxalinha Aquela quedinha marota Dá aquela carguinha aqui Gostei Quis 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 caiu então a gente utiliza munição fragmentada 3 e a 2 caiu ali, vamos só fazer umas munições vamos usar a fragmentada 1 super vento dele bomba de serp nossa tô vendo nada aqui, deixa eu sair daqui parou ali? então tome tá no ruimzinho galera, ele tá no ruimzinho, vou tentar tirar o lampejo nele que eu esqueci de pôr aqui, ah não tem lampejo, então felizmente vai ficar sem lampejo, esqueci de pôr lampejo era pra acertar nele ali, mas tudo bem já encaverou galera, agora a gente vai ter que esperar aqui ó eu não pus lampejo dá pra finalizar aqui se eu não me engano acho que a gente finalizava aqui, mas tudo bem aproveitar, pegar mais munição aqui, sem querer, não botei lampejo nele né puxa, deixa eu já gravar isso com lampejo cadê meu lampejo, esteiro infelizmente eu esqueci do lampejo aqui ó pronto, já salvo aqui com lampejo já banho aqui ó hbg aí eu já sei que é o ant cuxalinha galerinha, ó que beleza cuxala pronto fechou bora lá bora lá só que eu fui no acampamento errado era esse acampamento pô, ele tá aqui ainda? não, ele tá aqui, não tá? tá ué, ele não foi lá pro acampamento ah, foi sim ele tá aqui ó ele tá no 17, ele tá dormindo já ele já está dormindo galerinha vamos arregaçar ele então bora ele tá dormindo ó tirando aquela soneca vou arregaçar com a munição de serp primeiro na cara na cabecinha no cabeção dele munição aqui, peraí pegajosa pegajosa não aqui o negocinho pronto quebrou meu querido é um bom ataque hein galera caiu tá quase quebrando isso aqui caiu morreu galerinha mas morreu e a represa ainda se quebrou-se tá aí galerinha a buildzinha que eu utilizo pra tá encarando com o xalinha ainda ganhei a gema de da hora olha que legal ganhei aquela gemazinha da hora boa, boa bela build bom resultado olha ganhei investigação muito me interessa a investigação aqui do kuxala né é bom sempre ter pra tá dando aquela farmadinha pegar a salsada aqui e fechamos galera tá aí a build que eu utilizo o conto com o xalinha valeu então né até a próxima vou pegar esse ovo até a próxima build galerinha valeu valeu e fui e e e e e e e